Olá pessoal, aqui é a Lê Denise Camargo, fundadora do grupo Doces e Salgados da Léo e hoje eu vim trazer essa receitinha fantástica pra vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer esse delicioso pão sírio. Tá quentinho, acabou de sair do forno. Olha só que delícia! Olha, crocante, macio, ao mesmo tempo, tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, quem já conhece o meu trabalho, dê um like, se inscreva no meu canal ativa o sininho pra receber notificações. Bora aprender essas delícias? Vamos lá? Então vamos aos nossos ingredientes. Nós vamos utilizar 500 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de leite integral, 25 gramas de água, 30 gramas de margarina de uso culinário, com pelo menos 80% de lipídios, tá? Que eu tô usando a Qualy. 25 gramas de ovos. Como que você vai fazer isso? Vai pegar um ovo, misturar gema e clara, e daí pesar só 25 gramas, que é equivalente a mais ou menos meio ovo. 10 gramas de sal e 30 gramas de fermento biológico fresco, tá? Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa massa na planetária, tá? É o mesmo processo, a mesma forma que na mão. Tanto pra quem for fazer na planetária, como for fazer na mão, começa dessa mesma forma, tá? Coloca o trigo no bol que você for amassar a sua massa e misture o sal, tá? Por que que a gente mistura o sal primeiro com o trigo? Porque a gente nunca quer que o sal entre em contato direto com o nosso fermento, ok? E depois você pode vir com os outros ingredientes, tá? Todos eles, exceto a água e o leite, por último, tá? Então, ó, vou colocar a margarina, vou entrar também com o meu açúcar, colocar o fermento biológico, e vou dar ponto nessa massa com os meus líquidos, tá? Então, quem for fazer na mão a mesma coisa, né? Colocou tudo isso, começa a amassar e vai dando ponto com o líquido. Eu vou começar aqui, eu vou colocar meus 25 gramas de água, tá? E no caso dessa massa, eu vou mudar ponto com o leite, tá? Quem for fazer à mão, é só ir pondo o leite até dar o ponto de massa, ok? Vou colocar na velocidade 2, tá? Pra quem for fazer na planetária, pra não voar tanto, apenas ir agregando. Pessoal, quem faz na planetária, vai colocando o líquido aos poucos. Às vezes, você acha que tá seco e do nada. Aumentei a velocidade, ó. Vou colocar mais um pouquinho de leite. Vou deixar dar uma juntada primeiro. Ó, tô aumentando a velocidade, tá? Pra ficar mais seco. Ela ainda tá uma massa seca, vou colocar mais um pouquinho de leite, ó. Ó, como tá uma massa bem aqui, que eu vou fazer o erro, o planetário, ó. Você viu que a minha massa já juntou, né? Ela já uniu, certo? Então, a gente dá uma ajuda aqui na mão. Ainda tem um pouquinho de trigo no fundo dela, tá? Ó. Vou colocar mais um pouquinho do leite. Bom, terminou de unir, tá? Mesmo as planetárias mais fortes como essa, sempre no fundo, tá, gente? De vez em quando é bom você dar uma ajudadinha pra ela, tá? Baixa o seu pau. Às vezes eu falo que na mão é super simples, tá? Vou colocar mais leite. E vou deixar sovar aqui essa massa, tá, pessoal? Um 5 a 10 minutinhos, pra ela ficar super bacana e bem desenvolvida. Ó, pra ir mais rápido, eu posso ajudar. Como olhar do outro lado, ó, vou virar ela e abaixo, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho do leite, ó. E vou deixar bater essa massa agora, pelo menos, sovar uns 5 minutos, tá? Vou deixar do jeitinho que tá e volto já com vocês. Olha, faz uns 3 minutinhos que tá batendo. Olha lá como ela tá se envolvendo, já tá grudando um pouquinho no fundo, ó. Bem hidratada. Eu aumentei a velocidade, ó. E vou deixando sovar, tá? E ainda, ó, sobrou bem pouquinho de leite, tá? E eu vou ver se vai ser necessário. Deixa eu, vou dar uma pauzinha aí, diminuindo. Vamos ver se ela tá, ó, ela tá super mole, ó. Você pega na mão, ela gruda, tá vendo? Então, eu nem vou colocar esse pininho de leite que sobrou, tá? Vou tirar ela aqui, fechar, continuar a deixar sovar, ok? Pra ela secar, tá? Já tá bem bacana. Deixar sovar mais um tempo e volto já. Olha, pessoal, deixei bater, tá? Sovou pelo menos uns 5 minutinhos. O que que eu vou fazer agora? Vou desgrudar. Da minha massa, eu vou pegar óleo, óleo mesmo comum, tá? De soja. Eu vou, ó, untar minhas mãos e a bancada, tá? Viu que sobrou um pouquinho de leite, né? Eu não pus mesmo, tá? Eu vou untar aqui a bancada e minhas mãos, tá? Eu vou tirar a batedeira. Sempre capazinha, bem mais prático, né, gente? Pra raspar. Vou jogar ela aqui, ó. Se você, com a mão untada, ela fica o ponto perfeito, né? Se você pegar sem untar as mãos com óleo, ela tá, como ela tá bem hidratadinha, ela vai tá grudando no meio, tá? Por isso que aqui, nesse caso, a gente unta as mãos, ó. Que massa bonita, tá? E nossa massa tá pronta. Tá? Vou tirar aqui a planetária e vamos bolear pra descansar essa massa. Assim que acabamos de terminar fazer a massa, olha como tá bonita, né? Só te ver a batedeira. De imediato, nós já vamos cortar no tamanho do pão desejado. Gente, vai fazer pra um coquetel, uma festa, faz mini, sabe? Pequenininho, com 15 gramas, 20 gramas. Quer fazer tamanho lanche, 25. Quer fazer grande? Pode fazer de 50, de 80, tá? Isso é realmente gosto. Então, eu vou fazer aqui com 80 gramas, tá? Que é um pão grande. Daí, você vai pesar. Tipo, eu vou fazer alguns com 80. E eu vou fazer alguns também com 50, pra vocês verem mais ou menos a diferença. Tá? Entre um tamanho e outro. Olha, embaixo de 50. Então, eu vou porcionar todos, tá? Alguns de 80 e alguns de 50 e volto já. Pessoal, terminei de porcionar as massas. Então, recapitulando. A gente bate a massa, unta a bancada, tira a massa da batedeira, porciona no tamanho que você desejar, tá? Uma massa dessa, a minha, ela rendeu 900 gramas. Mas, Denisse, quantos pões dá? Você pesa a massa. Deu 900 gramas, certo? Você divide pela gramatura do pão que você quer. Ou seja, vamos supor que você for fazer tudo de 50. Então, você já sabe que vai dar 18 pães de 50. Entendeu? Se você for fazer de 25 gramas, vai dar 36. Então, isso vai depender, tá? Aqui, eu fiz de três tamanhos pra vocês verem. Esse de 80, o que eu tô boleando, tá? Pessoal, tem que bolear. Se você não é bom, não sabe como bolear, mais ou menos profissionalmente, faz assim, ó. Abre a massa na mão, junta tudo aqui embaixo, ó. Tipo uma bexiguinha. Dando estrutura pra ela. Fechou? Põe na mesa, ó. E daí, vem virando até juntar tudo, tá? Fica bonitinha. Fechou aí embaixo, tá pronto. Tá? Não é fazer uma bola assim, não, gente. Fez uma bola, ó. Se aperta e vê que ela não tem estrutura, ó. O dedo fica. Quando você bolear de verdade, olha a diferença. Ó. Você pisa e ela volta, tá vendo? Porque você deu estrutura, ó. Eu tô forçando ela contra a mesa, tá? Forçando, ó. Eu empurro com o dedo, ó. Olha lá. E forço com a mão. Tá vendo? E vem o boleando e vai fazendo a bolinha. Olha lá embaixo. Você junta aqui. Entendeu? Agora, se você já sabe, quando você terminar, vai tá boleado, tá? O negócio é bolear as suas massas todas e agora eu vou deixar descansar. O pão sírio, gente, ele tem uma peculiaridade maior. Eu gosto de descansar ele bastante tempo. Eu vou deixar essa massa aqui descansar, vou crescer pelo menos uma meia hora, tá? Com todas elas boleadinhas e cobertas com plástico pra não ressecar. Por quê? Eu quero que desenvolva bem o gás, que cresça bem ela, tá? Pra depois a gente abrir e formar nossos pães e ficar eles bem sem o ar que nós vamos tirar. Que ela já vai tá bem desenvolvida. Entenderam? Objetivo. Então, vamos deixar aqui, ó. Esses eu fiz com 80, pra vocês verem. Daí, eu fiz alguns aqui, ó, com 50 gramas, tá? Esses aqui com 50. É a mesma coisa, gente. Bolear do mesmo jeito. Se não souber, faz daquele jeitinho da mão que eu ensinei que dá certo, tá? Ó, moleia e fecha embaixo, ó. Ó, presta atenção, ó. Aperta com uma mão, ó, empurra com outra. Tá vendo? Com o tempo, vai ficando bem simples, tá? Ela só parece difícil. Depois dá numa rodadinha. Eu tô vendo que minha mão tá um pouquinho seca. Essa bancada na pedra é mais fácil. Essa bancada, às vezes, daí você tem que dar uma untadinha mesmo, tá? Ó. E aqui, essas daqui, eu fiz elas com 22 gramas. Pra vocês verem a diferença, tá? Do pequenininho. Mas, pode ser o tamanho que você quiser. Tá bom? Gente, vou cobrir com um plastiquinho aqui. Deixar minhas bolichas descansando. Por essa meia hora que nós conversamos. Meia hora, 40 minutos. E vou voltar pra mostrar pra vocês a sequência. Ó, você coloca assim. Eu abri um saquinho desses próprios de congelador. De refrigeração, abri ele. Ó, vou terminar de bolear, tá? Vou colocar tudo aqui debaixo. Essas pequenininhas também. Olha as pequenininhas. Vai fazer mini pão? Mesmo processo, ó. Tá? É mais difícil bolear. Ou faz daquele jeito. Abre na mão pra deixar lisinha. E, ó. Fecha tudo embaixo da sua bexiguinha, ó. Vem aqui e dá uma rodadinha, ó. Ó, tá? Da mesma forma. Vem pra descansar. Daqui 40 minutos, volto já com vocês. Olha, pessoal. Vamos crescer. Passou 40 minutos. Olha como eles ficam lindos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar farinha de rosca. Poderia ser trigo também, gente. Dá dois efeitos diferentes. Olha que massa linda. Eu vou abrir ela, tá? Esse daqui é o de 80, ó. Em cima da farinha de rosca. Entendeu? Primeiro você pode até ajudar com as mãos, ó. Pra ficar no formato mais redondo. Tá? Ó. Abre. Vira, abre. E vem com o rolinho. Um gosto bem fininho. Esse é nosso pãozinho sírio, ó. Ó. Agora, é só abrir e levar pra assar. Gente, enquanto você faz isso com seus pães, o seu forno já tem que tá pré-acrescendo. O pão sírio, ele necessariamente precisa de um forno muito alto, tá? Tipo 250 graus. Tá? Se você conseguir um forno bem quente, pode colocar bem quente. Eu gosto de, dele bem fino. Tá? Se abriu bem fininho, ó. Você viu esse é o de 80 gramas, ó. Coloca numa forma e vai levar pra assar numa forma bem alta. Tá bom? Vou abrir o outro aqui. Começa com a mão. E ele assa muito rápido, gente. Há dois minutinhos de um lado. Às vezes, se você não tiver gril. Eu, no caso aqui, eu liguei o forno em cima e embaixo. Tá? Já com o turbo. E já com convecção pro arce colar uniforme. Em forno doméstico, sem problema nenhum. Deixa ele no mais quente que você conseguir. Tá? No seu forno. Asse o seu pão. Põe um, dois minutinhos de um lado. Se precisar, vira. Se não precisar, não vira. Vai depender do seu forno aí. Ok? Eu gosto assim. Bem fininho. Tá? Você pode vir ainda, ó, arrumar ele aqui. Mais um pouquinho. Tá? Você vê que fica grandinho com 80 gramas, né? E eu vou fazer de 50 pra vocês verem já já. Tá? Olha só o meu forno aqui. Olha, eu coloquei aqui no forno, ó. Tá com 250 graus, tá? E eu vou colocar. Vocês vão reparar, gente, que ele vai inflar. Ele vai subir dentro do forno. Tá? Eu vou deixar um minutinho e já mostro pra vocês. Olha só. Vocês conseguem visualizar? Pelo vidro. Ele, tipo, infla, sabe? E uma bolha. E é isso aí o nosso pão. É de um a dois minutinhos no máximo, tá? Aí, nesse ponto, passa um minutinho. Enquanto isso, ó, eu tô abrindo aqui. Agora, pra vocês verem de 50. Enquanto vocês veem o resultado. Depois, quando você tira o pão, essas bolhas, eles abaixam, tá? Não precisa ficar com medo que tá certinho. Ok? Olha só, pessoal, o tamanho aqui que fica o de 50. Olha. Tá? Ele fica grandinho também. Ó, já abriu um outro. Tá? Esse aqui é o tamanho de 50 graus. Aqui tá dando dois minutos no nosso pão. Vamos ver como. Quando a gente começou aqui com o tempo, tava marcando já em 15 minutos. Né? Que levou pra aquecer. Tá? Deixa eu ver como ficou o nosso pão. Olha só. Que top. Tá? É isso aí, ó. Você pode virar. Eu podia ter deixado um pouquinho mais. Vou deixar mais um pouquinho. Porque eu quero um pouquinho mais coradinho, tá? Então, no caso, seria dois minutos de cada lado, né? Quatro. Virei, tá? Ali, vocês viram o tamanho, ó. Esse daqui são os de 50 gramas. E vamos abrir os de... Eu vou colocar mais farinha, ó. Vamos abrir os pequenininhos. Pra vocês verem como que fica esse que eu fiz com 22 gramas. Hum, o cheirinho do pão assado é top. Gente, quem não assistiu a aula de coalhada fresca e quibe cru que a gente deu aqui no canal, que a gente ensinou pra poder comer com pãozinho sírio, eu fiquei devendo a receita do pão sírio pra vocês. Tá aí. Vou colocar o link aqui na tela. Não deixem de assistir pra acompanhar esse pãozinho sírio, o quibe, tá? Olha lá. Vamos lá ver a diferença, ó. De 22 gramas, tá? Ok? Vamos ver lá. Olha lá nosso pão no forno como tá ficando. Olha, gente, pega esse detalhe aqui, enquanto termina de assar o pão, olha. Olha, ela fica parecendo uma bexiguinha mesmo, ó, cheia de ar. Sabe? Tem força. Por isso que a gente deixa crescer esse tempo. Porque daí a gente abre, ó, e tira todo o ar dele. Tá? Isso que é o bacana. Isso que é o bacana do pão sírio. Vamos colocar ali. Vamos abrir nosso forno, que o nosso pão já está pronto. Já deu outros dois minutos. Tá? Olha lá. Olha que lindo. Eles já estão furadinhos, olha. Olha. Perfeito, né? E tá aí nosso pão sírio. Vamos colocar essa outra forma. Essa aqui é furadinha, ela vai ser mais rápida, olha. Bacana. Vou colocar aqui também. Já mostro pra vocês verem o resultado dos outros. Olha que lindo, gente. Que delícia nosso pão sírio. Volto já a mostrar os outros prontos. Olha, pessoal, os outros assando. Pessoal, no caso do meu forno, eu tô utilizando quem tem com o grill em cima, o baixo e a conversão, tá? Se não tem esse tipo de forno, assa no doméstico mesmo sem problema. Mas, às vezes, você vai ter que virar. Até aqui eu virei pra vocês verem, né? O primeiro. Nesse caso meu aqui, eu não preciso, porque tem em cima e embaixo, então ele vai dourar por igual, tá? No forno bem alto. Não tem mistério. Ó, pessoal, deu o tempo, vamos tirar esses agora. Esse, no meu caso, como eu falei pra vocês, ó, eu vou colocar uma outra forma. Assim a gente vai fazendo, tá? Esse, no meu caso, eu nem virei, como eu falei pra vocês, olha. Gente, e essa coloração da farinha de rosca ajuda muito deixar o pão bacana e bonito, né? Você viu que legal, olha. Ah, esse aqui dourou um pouquinho demais. Certinho? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra receber notificações. E até a próxima aula.